Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, considera leviana e descabida qualquer vinculação da operação da PF de hoje com questões políticas, aspas, eu fico realmente espantado com o nível de mau caratismo de quem tenta politizar uma investigação séria, investigação que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo, fecha aspas. Segundo o ministro, a ação do PCC tem caráter terrorista no sentido de intimidar. Quero ouvir seu comentário, Cris Grêmio. Olha, acho que você curta aqui, vou plagiar o ministro e dizer que eu fico realmente espantada com o nível de mau caratismo de um ministro da Justiça que uma hora está aflanando ali no meio de uma comunidade sem escolta, dando um recado para a população, olha, eu convivo bem até com o crime organizado, né? E no dia seguinte, dois dias depois, está aí querendo acusar aqueles que apontam a fala do ex-presidente Lula com uma possível ligação com essa ameaça que a polícia descobriu agora, porque é lógico, né? Um dia acontece uma coisa, no outro dia outra, apontando isso como mau caratismo. É demais, viu? Eu acho muito é debochado o ministro da Justiça falar isso e querendo, de alguma forma, querendo colocar uma cortina de fumaça sobre o que nós estamos enxergando muito bem. E já que estamos falando de Flávio Dino, pedi para a produção exibir aquele vídeo, porque no último dia 13, o ministro da Justiça entrou no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sem escolta policial. O vídeo, então, viralizou nas redes sociais e ele foi a uma das favelas participar do evento de uma ONG. E aí, Silvio, nós comentamos bastante aí essa notícia, né? E a pergunta que fica no ar, né? Como uma autoridade conseguiu entrar numa comunidade, numa favela como essa, sem autorização, sem escolta policial, aparentemente sem colete à prova de balas? Quem fez essa pergunta que você acaba de fazer, Paula, foi chamar de miliciano ou milicianinho, pelo ministro da Justiça. Imagine se fosse uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Teria sido cravejada de balas e talvez os policiais não sobrevivessem. Paula, e sempre importante lembrar que a maioria das pessoas que vive lá nessa favela, assim como nas outras no Rio de Janeiro, são pessoas de bem, trabalhadores e não traficantes, que são a minoria, mas que fazem essas pessoas de bem reféns. Agora, o Flávio Dino foi lá sem escolta, algo que não é praxe e não quer ser questionado por isso. Assim como faz parte de um governo que defende abertamente o desarmamento da população e o desencarceramento, a saída em massa de pessoas que estão presas, cumprindo pena nas cadeias. É um governo que se preocupa muito mais com a superlotação de cadeias do que com as famílias de pessoas que perderam entes queridos assassinados, do que pessoas que são roubadas diariamente, principalmente os seus celulares. Afinal de contas, como já disse o presidente da República em exercício, tudo bem, era só um celular. Ou seja, qual é a política que este governo defende? Tá muito clara, né? Tá muito clara. Então, quando eles são criticados por uma bandidolatria, eles ameaçam processar ou chamam as pessoas que fazem isso, que apontam o dedo e apontam estes pontos que eu acabei de colocar, de milicianos. Augusto, você tinha questionado aí se o Lula ou algum ministro do governo havia se manifestado sobre o caso. Tá aí, então, a manifestação de Flávio Dino. Excelente. Vou tomar como verdadeiras as palavras dele. Mal-caratismo é tentar politizar uma investigação séria. Atenção. Investigação que foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador da oposição ao nosso governo. Quer dizer que ele sabia da existência de ameaças ou de um plano assassino contra o senador Sérgio Moro? Sabia? E mesmo assim, não aconselhou o chefe a não confessar que tudo que ele quer na vida é ferrar o senador Sérgio Moro? Esse governo aí precisa conversar mais, né? Ana? Esse é exatamente o ponto, Augusto. Ele sabe, mas aí ele não acelhou o presidente a ficar com a boca fechada e evitar essa bobagem que ele disse? Olha, essa semana eu peguei na internet e li as aspas do diálogo cabuloso numa operação da Polícia Federal em 2019. E eu vou antecipar aqui um pouquinho o nosso quadro A Internet Não Perdoa e vou pedir para a nossa produção mostrar o vídeo, né? É um áudio, aliás, do tesoureiro do PCC, o Elias. A reportagem é de 2019 e é exclusiva da TV Record. Mas nós recuperamos aqui. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. O que tenta na linha de frente. Então, se os caras já começaram a tentar na linha de frente, os caras já entraram falando o quê? Com nós já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. E que esse Moro aí, mano, esse cara é um... Esse cara aí é um... Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o... Ele foi participando do PT. Então, você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, não. O PT com nós tinha diálogo, mano. Esse cara aí, o Sérgio Moro, na época o Sérgio Moro era o atual... O ministro da Justiça, né? Do governo do presidente Jair Bolsonaro. E em várias operações de transferência das cabeças dos cartéis do tráfico, ele colocou muita gente em presídios federais de segurança máxima, enforcou a comunicação, enforcou artérias financeiras também, como é feito aqui nos Estados Unidos. E os caras ficaram chateados aí com o Sérgio Moro. Mas, com o PT, eles tinham... De acordo com o tesoureiro do PCC, eles tinham os diálogos cabulosos com o PT, mano. Augusto. Qual é a diferença essencial entre essas declarações e a do Lula? E a do Lula? A diferença é que aí a gente usa... Esse som, né? Entra o apito aí cobrindo as palavras. O diálogo, o vocabulário é o mesmo, a raiva é a mesma. Então, eu não estou acusando o Lula de nada, não. Eu estou acusando o Lula de ser, com muita frequência, uma besta quadrada no mínimo em matéria de declaração política. Política.